Atletas sub-michos, categoria canca 80-85, atletas Weiner, Pirituba Jiu-Jitsu Godoy, Pairos Paulo, Leandrinho Cobre, Luiz, Pirituba Jiu-Jitsu, Bruno Maciel, Tecnico Cobra, e Wesley, Josué, José, Leandrinho Cobre, favor, aparecerá a área de concentração. Próxima luta, Marjorie Salveando de Vermelho e Vinícius Paz de Aju. Marjorie Salveando de Vermelho e Vinícius Paz de Aju.